Olá, querido jovem! O capítulo 32 do livro Mensagem aos Jovens, nossa leitura de hoje, trata-se de um texto muito especial. Ele aborda como podemos crescer na nossa fé, quais passos devemos seguir para estarmos intimamente ligados a Cristo e aos assuntos celestiais. Gosto especialmente do trecho que aborda como devemos examinar o nosso coração dia a dia. É tão comum encararmos as nossas atividades rotineiras e até nosso tempo livre da maneira que bem entendemos, buscando nossos próprios interesses. Será que não estamos sendo egoístas? Será que não estamos gastando tempo demais com entretenimento, gostos pessoais e esquecendo que Deus deve ser o centro de tudo o que vivemos e pensamos? Não é só pela minha salvação que devo lutar dia a dia, mas devo me esforçar para ser influência dentro de casa, na escola e na comunidade. Para isso, precisamos de uma vida de fervorosa oração. Comunhão com Deus é a chave para o nosso crescimento na graça. Vamos crescer juntos? Jovem, seja forte! Jovem, seja forte!